E agora na Primark eu quero mostrar pra vocês uma parte que tem de presentes, assim, coisinhas diferentes que tem pra dar de presente e tudo mais, né? Além disso eu quero mostrar a parte das roupas e acessórios, que eu sei que vocês gostam, vou aproveitar pra filmar tudo agora, porque eu acho que vai ficar cada vez pior, sabe? Tem muita gente vindo pra passar o Natal aqui, isso aqui fica lotado, acho que eu vou filmar o mais coisa possível pra só ir editando e ir largando pra vocês. Mas tá dando trabalho, tá dando. Já tô aqui, deixa eu ver, já faz uma hora e meia, mas vamos lá, mais um pouquinho de filmagens pra vocês. Olha que amor essas coisinhas, o que que vem aqui dentro? Hum, coisinhas de chocolate. Olha só que amor essas latinhas, oito euros, dez euros aquelas maiores. Muito legal, olha essa, muito legal. Oito. Olha aqui, amor, com cortadorzinho tudo, ó, pra fazer os seus próprios cupcakes. Chocolates. Caramelo salgado. Nossa. Muitos docinhos que eu nem posso olhar. Olha aqui, amor, aquele. Ó, tem várias coisinhas do Call of Duty, cartinhas, isso aqui acho que é uma lanterna, caneca, coisa pra quem gosta do abajurzinho, essa caneca aqui, ó, muito show. O Gabi queria essa caneca, que é muito legal, é muito legal mesmo. Deixa eu ver, ai. Ele adora o Call of Duty, ele joga muito. O bonequinho. O bonequinho. Hum, caneca da Duff. Olha só que legal. Uma luzinha do controle do Playstation, kitzinho de adesivos. Pra quem gosta do Star Wars, tem muita coisinha. Muita coisinha da Playstation, aquele ali é rádio relógio. Olha só que legal, isso aqui é várias pimentas diferentes, pra quem gosta. Meu sogro gosta de pimenta, ó, que nem eu. Meu sogro ia gostar desse, desse kit. Olha aqui, tem mais, mais coisinha de pimenta, olha só que amor esse, 12 euros. Hum, drink, ah, mas isso aqui é drink. Ah, legal. Mas isso aqui é mistura de coisas quentes, tamanho. O Gabi também ia gostar dessas coisas, ele gosta. Olha que legal. Isso aqui são molhinhos também. Whisky gift. Não sei o que é isso. Hum, copinho, wasabi, pedaço de wasabi. E pedras de uísque. Não sei. Mais molhos. Hum, que amor, essas xícarinhas, ó. Olha isso. Hot chocolate mix. O que é isso aqui? Donut shop. Olha, vem a forminha. E as coisinhas pra fazer donut. Que amor, 8 euros. Muito legal. Ai, olha. Pra fazer cookie. Vem até a frigideirinha. Gente, é o seguinte. Eu já filmei bastante coisa de roupa pra vocês. De várias coisas. Agora eu vou pegar aqui a parte de calçados. Né, e eu vou mostrar pra vocês. Porque a parte de calçados tá grande aqui. Porque eu tô vendo muita coisa. Então eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu tenho muita vontade de ter uma sandália dessa. Mas, difícil ter lugar pra usar. Enquanto aqui é 11 euros. Muito barato. Ainda tem esse coisinha aqui que deixa mais bonito. Tem essa aqui com solto menor. Essa aqui é bonitão. Quanto é que tá? Essa aqui tá 14. Lindíssima. Muitas sapatilhas básicas e não básicas. 4 euros. Ó, essas com brilho. 6. Esse aqui eu sempre mostro porque eu adoro. Acho muito bonitinho. Fica 16 eurinhas. Olha esses sapatos. Tudo na base de 16 euros. Esse aqui que parece a All Star, ó. 6 euros. Ai, olha que bonitinho esse aqui. 10. Essa aqui eu gostei, hein. 16. Esse aqui também é legal. Rose Gold. 13. Esse aqui eu achei legal. Tem mais outros modelinhos diferentes. 16. Esse aqui também tá bem bonitinho. Esse assim é 16 também. Botas, ó. Essa aqui é 23. Vamos ver essa daqui. Vamos ver se tem o valor dela. Ai. Aqui. 21. Essas maiores, assim, ó. Cano super alto. 21. Essa daqui tá bonita. Esse tênizinho com detalhe Rose Gold. 16. 16. Eu queria um tênizinho, assim, um vinho bonito. Vamos ver se esse aqui brilou os 16 também. Esse aqui. 16. Tudo 16. Esse aqui que eu compro lá na lojinha, aquela na minha loja favorita que tem vídeo, compro por 2 euros. Ah, esse aqui é legal. Não. Deixa eu ver. Ai, esse é meio duro. Esse é legal esse. Botinhas, 9 com 80. Olha, essa aqui, gostei. Essa aqui tá 11. Essa daqui. Vamos ver quanto. 19. Linda, hein? Olha, essa. Quanto é que tá essa? Vamos ver. 21. Esse aqui, ó. 16. 16. 16. Essas também lindíssimas. 21. Essas aqui de salto também, bem bonitas. 19. Lindas. Essas aqui, fofinhas, ó. Dessas. 20. 20. Legenda Adriana Zanotto